e aí chegou cheguei gente chegou embaixo de chuva sogrinha comprou com força mesmo né E aí gente aqui ó irmão do Gabriel Juzinho e aí é o doidão é que sabe essa aqui é a minha sogra que eu tanto falo essa casa não é Pia Miranda da gente gente vou agora onde eu durmo esse aqui é o quadro na sala do meu sogro agora agora é teu acho que é isso nada a ver